Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar brusqueta caprese. A brusqueta é uma entradinha muito gostosa, muito simples de fazer e que agrada todo mundo. Essa brusqueta caprese fica deliciosa, com tomatinho cereja, mussarela de búfala, não tem ninguém que não goste. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão italiano, tomate cereja, mussarela de búfala, azeite, alho, manjericão, sal e pimenta do reino. Eu vou começar fatiando meu pão em fatias não muito grossas, uns 2 centímetros assim. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. E agora eu vou tostar meus pães. Eu estou usando aqui uma chapa de ferro, mas você pode tostar em uma frigideira, onde for melhor, desde que ele fique bem durinho, bem tostadinho. Enquanto o pão está torrando, eu já vou aproveitar para cortar a mussarela e o tomate ao meio. E a mussarela eu vou cortar em 3, porque o tomatinho é menor ainda que ela. E agora o manjericão, eu vou só dar uma rasgada com a mão mesmo. E agora eu vou temperar com azeite, sal e pimenta do reino. E agora eu vou passar o alho de um lado das torradas. E agora é só colocar a nossa cobertura em cima das brusquetas e já era, tá pronto. Adoro essas receitas práticas que facilitam a nossa vida. Então vamos lá. E agora eu vou finalizar com um pouquinho mais de azeite. Cara, é impressionante como é gostosa essa parada de ser caprese, cara. Tomate, manjericão e mussarela. Combina perfeitamente, um manjericão fresco dá um toque todo especial. E esse tomatinho cereja, ele tem um sabor mais adocicado, então fica incrível. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.